Um dos soldados do meu rei, ele decidiu atacar o acampamento dos soldados israelitas sem o consentimento dele. Eu fui contra essa decisão e não fui com eles. Mas quando meu rei voltou, ele não acreditou que eu também não fosse um traidor e quis me matar. Então eu fugi. Por favor, eu não tive a intenção de te machucar. Me deixa aí. Também não fosse um traidor. O que? Você disse também não fosse um traidor. Por que ele acharia que você o traiu? Se não estava junto com os que lutaram. Por que o traidor? O traidor era o meu pai. Por favor. Medeshi! Medeshi! Obrigado. Obrigado. Se la me deixa aí. Não. Não.